Dense se souber Mestre com força e com talento Estou ofegante, você percebendo Bate-me, canta, sua puta safada Quero jatada de cães Toma aí, não goza agora Quero você, só que eu não ia chata Bota que bota, bota que bota Quanto goza você goza Bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota Esse plaf plaf me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta Por você eu bebo um mar De canudinho Atravesso o polo norte de Chautinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e Bateu bifocha E ela vem Sacolejando a rabana Prendindo o seu neném Quer botar, dona brava Esse eu vou te dar também Só botar, dona meu bem Só botar, dona meu bem Só porque o socorreria Ela quer rebola pra mim Fumando um verdinho Sarrando na Glock Eu gosto quando ela vem sentando pra mim Pede com carinho Me fode, me fode Eu fico forte Ela quer rebola pra mim Fumando um verdinho Esse é o DJ GV de Campos É o brabo da putaria Pede de novo, pede de novo, pede de novo Só na minha cama que eu não pensou Fala de renda, botar no timinote Pega de frente, você passa mal Pede de novo, pede de novo Só na minha cama que eu não pensou Pede de novo, pede de novo Pega de frente, você passa mal Vamos ouvir um pouquinho de música? Como você descobriu? Eu adoro essa música A nova moda é a rebolada Baixa a palminha e dá uma chacoalhada Pézinho pra frente vem na jogada É que estiluna que lançou mais uma brada Com a luna, tu vem jogar Com a quicha, vi chacoalhar Com a dupla, movimentar Xabuia, xabuia, xabuia Quando ela desce Me olhando chamando a atenção Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Desce, oh desce Concentra na batida O resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Desce, oh desce Concentra na batida O resto tu esquece Esquece É sensacional O jeito que ela vai na pica É fora do normal O fetiche dela é bandido Foi descendo gostosa Que mina maluca Essa puta provoca Coisas absurdas Não vai na pica Vai, que eu tô gostando Bem A gás te pede Vai, não pode como ninguém Se quer puterem Pra base do pai Essa é a nova dancinha Que você vai aprender Joga o pezinho Bate a palminha Dá uma giradinha E começa a mexer Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu supor No segundo de amor Mas tem que me prender Isso é pique de verão R-10 vai mandar pa tu Toma tapa Cachorra Toma tapa No bolo Toma tapa Cachorra Toma tapa No bolo Toma tapa Cachorra Toma tapa No bolo Ai, 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 ai Cera que tudo de boa demais Cora só o que ela faz Quando vai dessa boca Sai, cai, cai, cai Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorra, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorra, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorra, toma tapa no cumbum Os menores do plantão, então toma colocação Os menores do plantão, pode a minha busqueta ser o filho da puta Deixa pra marcar Mostra habilidade só você que tem De me dar sentadão, peça com bondão Mãozinha no chão, decepciona não Vou te mostrar a pegada que o Arizinho tem Você joga sujo e eu fico maluco e tô ficando L.C. quer foder com a de cabelo cacheado Não confira, faz o fácil Eu vou te taca com jeitinho Vai na pica, que eu me amar E no embalo desse sangue Lá na treta do PL, eles me fode gostosinho O fode, 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 filha da puta O negu acha que ele segue, segue assim, bô Me fode, filha da puta Bate com pau na minha cara Dá tapa na minha bunda Fodendo a noite inteira Me fode, filha da puta Bate com pau na minha cara Dá tapa na minha Manozaf, manozaf Eu quero putaria Eu tenho 150 Vou foder no 150 Mano índio, mano índio Eu vou cair de trata A tropa da Egito é a nós, é Minha hoje eu vou dar a buceta Senta, 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 senta Falou que ia me mostrar Que na roça aprenda a botar Galopeira Não para de cavalgar Galopeira Au-auu-au-auu Oh menina danadinha Eu vou te deixar forte Vem jogar por cima Vem fazendo卒 卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒 bra X3 Ô-o-o Oí ? O meu barra não já sabe o que eu faço No meu barra não voltaus, jovem borra, eu só toi jovem E te tacu, 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 tacu E te tacu, pacu, saco E te tacu, pacu, saco E te tacu, 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 tacu Menina tá louca, quer quebra minha gama A cara de patrinha, engana tua fama Mas periculosa, senta no comando Uma noite você vai mostrar que me ama Menina tá louca, quer quebra minha gama É cedo demais, pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando De te ver sentando De te ver Me dando, me dando Tô pra te tacu, cê tá Fala pra minha ame É cedo demais, pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando De te ver sentando Tô pra te tacu, cê tá Fala pra minha ame Tô pra mim tanto faz Do te tacu, cê tá